E nesse momento, passamos a palavra para o ex-prefeito, o senhor Helder de Souza Fragoso. O senhor muitíssimo senhor, Arthur Carlos da Silva, prefeito principal, o senhor Oswaldo Fragoso de Calais, vice-prefeito. Os ex-prefeito feitos, o senhor Fragoso de Amarim, o secretário de obra com a CIDA, o comandante Augusto da Constituição do Tauro, o diretor de suporte do DEM, os primeiros vereadores que se fazem aqui presentes, e a todos os presentes aqui nesta noite, a nossa comunidade, aos atletas, as crianças que representaram seus números, e dizer aos homenageados que hoje estão desgraçando anual o reino da glória, estão festejando junto conosco nas festividades desse dia. A grandeza desses dois homenageados, o senhor João Ângelo Martins e o Moacir Freitas da Silva, que nos deixaram saudados, lembranças e a certeza de que o cidadão, o homem, o ser humano, ama a sua pátria, ama a sua comunidade de verdade. Ali, naquelas duas lembranças, está o retrato dízimo. Por isso, eu cumprimento a dona Sônia e a dona Maria, os filhos dos dois homenageados, netos, amigos, que se fazem aqui presentes. E parabenizo, Arthur, a iniciativa de realizar estas justas homenagens. E na comemoração deste dia, esta data tão importante para a nossa cidade, desde que vem registrado, Arthur e Vadim, começamos com os meus sinceros cumprimentos pelo trabalho que vem desenvolvendo a nossa cidade, pela reconstrução que está sendo feita neste tempo que essa gestão denominou, que é o tempo de reconstruir. E estamos, sim, vendo a reconstrução de nossa cidade acontecer de verdade. E esta Olimpíada, a edição da Sérgio da Olimpíada, é um resgate de um valor cultural, de suma importância para a nossa história, para a nossa cultura, para o nosso esporte, para o nosso povo, contando para toda a nossa gente, a iniciativa de inserir o povo no meio cultural. E manter isso. Se Deus quiser, estou certo disso, que faremos esta festa de novo em 2018, 2019, 2020, e daremos sequência para que seja, assim como foi planejado em 2002, a festa tradicional de um milhão que envolve o esporte e o encontro das famílias desses oito festivistas de minato. Agradeço também, prefeito, pelas conquistas não podendo deixar de registrar a implantação da Guarda Municipal, que está fazendo um trabalho brilhante com o acompanhamento e o apoio do país militar sobre o formato do estagio do Lopes, trazendo mais conforto, mais segurança, comunicação entre as nossas famílias e dando segurança das nossas instituições e para o nosso povo. Nós precisamos de fortalecer mesmo as ações do governo para vermos um progresso bom, para que o Pico da Água não perca a sua condição de município realizador e de cidade progressiva. Queremos que isso continue e que esse seja sempre, sempre mesmo, a marca estruturada, assim como diz o nosso índio. Muito obrigado a vocês, parabéns, prefeito, parabéns, administração, parabéns aos servidores municipais que tanto vêm dedicando para, nesses dias, para a organização dessa festa. a todos os organizadores da comissão e a toda a comunidade que também acabou se inserindo nesta equipe de trabalho de realização dessa festa. Parabéns, boa festa, em que nossa comunidade, nossos visitantes se divirtam muito. Obrigado.